E aí Tá aqui o bicho É Viu, arrebenta as duas minhas pra mim ali, Dordô Envolou nos dois molinetos lá Arrebenta, viu? Que lhe dá, quanto vale Aham, arrebenta E assim arrebenta ela Que? Aham É, pode arrebentar O outro ali? O outro desse, que lhe foi Pega o fidelzão ali, Dordô É pequenininha É pequenininha? Não é Ah, não é, né? A gente vai ficar aqui no plástico Tira 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 Quer gravar que eu tiro então Tá, então eu tiro Tá aí o bicho Mais um anoduda Cadê o... Só que fecha, ó Só que fecha, ó Tira